Fala galera, tá começando mais um vídeo pra você e agora eu vou dar umas dicas incríveis pra você usar no seu... Stories. Fala galera, hoje eu vou trazer pra você em apenas 4 passos pra você utilizar os seus Stories e deixar ele ainda mais divertido e dinâmico. Pra você que não sabe, os Stories, ele é uma ferramenta que você pode utilizar nas suas redes sociais pra algo que seja em tempo real. Pra que os seus seguidores saibam o que é que tá acontecendo nas suas últimas 24 horas. E isso é muito bacana porque traz uma proximidade de você com o seu seguidor. Então vamos lá, o passo número 1 é você contar uma história nos seus Stories. Mas isso não, tipo, era uma vez, não é isso. É basicamente você fazer assim. Por exemplo, digamos que você vai viajar. Na maioria das vezes as pessoas, elas filmam a viagem delas. Mas o legal é você começar a filmar desde quando você tá no preparativo da viagem. Então montando a sua mala, ou então comprando a passagem, alguma coisa assim. Depois disso você faz alguns Stories no aeroporto. Seja uma foto, seja um time-lapse, o que for. E depois disso você vai pra um ponto turístico e tira uma foto lá. Quando a pessoa for ver na periodicidade dos seus Stories, vai ter uma historinha ali, de certa forma. E isso vai deixar os seus Stories ainda mais dinâmicos. Não coloque textos nos seus Stories. De acordo com a Marcos Ferreira Fotografia University, 99% da população dos Stories não lê o seu texto. Então o que que acontece? Brincadeiras à parte, os Stories servem pra algo mais dinâmico e rápido. Se você coloca lá algo que vai levar mais tempo, pouca parte dos seus seguidores é que vão parar pra ler aquilo. O número 3 é não grave necessariamente os 15 segundos. O Instagram, eu sei, ele tem aquela bolinha que fica rodando até dar o tempo. Porém você não precisa ficar esperando até dar a hora. Porque senão vai ficar um Stories tipo assim. Fala galera, meu nome é Marcos e é isso aí. Tá quase lá, peraí, só um minuto. Meu nome é Marcos de novo, se você esqueceu nesses 15 segundos. Tá quase lá, acabou. Não precisa disso, não é legal. O ideal é quando você for gravar, é realmente seu objetivo. Mais ou menos assim. Fala galera, meu nome é Marcos, hoje eu tô gravando um vídeo aqui pra você. Tamo junto. Com isso daí, o seu seguidor já vai entender qual o seu conteúdo e vai deixar isso ainda mais dinâmico. Se você já tá gostando desses três passos, curte essa publicação onde quer que você esteja. E se você estiver no canal do YouTube, se inscreve no canal. E a quarta e última dica é o aplicativo Hyperlapse. Esse aplicativo é sensacional pra você fazer timelapse. Se você já viu aquele vídeo que fica todo mundo rapidinho e tal, é exatamente isso. Porém, como que você pode utilizar ele, eu vou te mostrar agora. Eu vou abrir ele aqui, Hyperlapse. Ou aqui do lado, ou aqui, ou aqui do lado. Aqui do lado. Bom, vamos lá. Ele só tem um recurso. Ah, bota a minha tela aí, por favor. Pronto, beleza. Você tá vendo aí a minha tela, ó. Esse aqui é Yuri. Pronto. O que é que você vai fazer? Você vai filmar alguma coisa, só que tem que deixar o celular parado. E é muito bom você utilizar o modo timelapse pra algo que você vai construir ou algo que você vai organizar. Por quê? Como ele vai acelerar o tempo, é bom que você dê alguma construção durante aquele vídeo. Ou a construção de algo que tava desorganizado e ficou organizado. Ou algo que você está, de fato, construindo. Por exemplo, um Lego, alguma coisa assim. Eu vou fazer um exemplo aqui e vamos ver se vai dar certo. Fala, galera! Então agora eu vou utilizar os quatro passos que eu mostrei aqui pra vocês. O primeiro é de construir a história. Eu vou criar uma historinha aqui rápida. O segundo é que eu vou mostrar pra vocês só em algumas palavras-chave, se não vou colocar texto. Ok? E o terceiro é que eu não vou necessariamente gravar até 15 segundos. Vou gravar um pouco menos pra ficar ainda mais curto. E pro quarto e último eu vou mostrar como que eu utilizo o aplicativo Hyperlapse. Fala, galera! Hoje eu vou ensinar pra você como organizar a sua mesa em menos de 10 segundos. Então agora eu vou colocar tudo que eu criei dentro do meu Stories pra você ver mais ou menos como ficou e como é a ideia. Vou ensinar pra você como organizar a sua mesa em menos de 10 segundos. Tchau, tchau!